Graças a Deus, olá que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui no monte, né? Graças a Deus deu uma trégua aqui a chuva um pouquinho, né? Mas nós não podemos quebrar o propósito de sete dias estarmos aqui no monte. Orar em seu favor, pedir a Deus para que Deus venha alcançar a sua vida, para que Deus venha alcançar toda a sua casa e venha trazer resposta. E nesses sete dias de oração no monte, vai ser fundamental para uma caminhada, uma jornada feliz na sua vida. Deixa eu orar, a pastora está aqui, ela está segurando aqui. Estamos aqui, firme na fé, na certeza de que Deus vai abençoar e já está abençoando em nome de Jesus. Então nós vamos orar, determinar, a pastora só vai concordar e eu vou determinar na sua vida a resposta do milagre em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Não merecemos, não somos dignos de nada, mas a misericórdia do Senhor nos basta, meu Pai. Nos permite estar aqui, meu Deus, neste monte para orarmos esses sete dias de oração em favor do Teu povo, em favor da casa, da família, dos projetos do Teu povo. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa de forma rica e poderosa, meu Deus, cada pessoa que tem acompanhado as orações, tem se apegado, meu Deus, a essas orações com fé, sem duvidar, meu Pai. Pessoas que crer, meu Pai, que grandes vitórias vão alcançar a vida dela. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa com o Teu poder cada pessoa, envia o socorro. Se porventura alguém agora, meu Deus, sofrendo com uma dor, com uma enfermidade, que essa dor, essa enfermidade vá para o inferno para nunca mais voltar. Pai, abençoa a vida do Teu povo, a casa do Teu povo, a família do Teu povo, meu Deus, e haja bênção sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nesta sexta-feira, não falte. Esteja conosco, oito da manhã no jejum, e também às dezenove horas, estaremos entregando a água do Deus Proverá, para que Deus venha prover na sua vida a resposta à mudança, em nome de Jesus. E nesta quinta-feira, também o clamor da família, oito da manhã, não deixe de estar conosco, tá bom? MDA domingo, também. MDA domingo, noite de Abraão, sábado, é bênção. A semana de bênção. Semana de bênção, de vitória, né? Que seja para acrescentar na sua vida as bênçãos, tá bom? Deus abençoe. E domingo, a Santa Ceia, não pode faltar, não. Domingo, dia 16, a Santa Ceia, oito da manhã e às dezenove horas, tá bom? Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, compartilhe. E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus.